Olá pessoal, aqui é o Glenn do centro de reparos de Sidney CBD e no vídeo de hoje temos um Mi 11i que está com tela danificada e sem carga, então vamos consertar. E então começaremos testando a parte do carregador, colocaremos este aparelho na tomada para verificar se a bateria está boa, e ao que parece a bateria foi descarregada totalmente, é claro que David deverá corrigir este problema e ser bastante profissional como de sempre. Então vamos tentar solucionar o problema que primeiro é a energia do dispositivo e verificar se o smartphone ainda tem carga, pois aparentemente deve estar na gaveta há alguns dias e a bateria acabou sendo drenada. Começaremos removendo a tampa traseira que possui um adesivo não muito forte e bem manejável, digamos assim, e não há necessidade de utilizarmos álcool isopropílico ou qualquer outra ferramenta além da nossa velha e boa espátula. E começaremos removendo o conector e vamos agora utilizar e testar a nossa nova tela. Vamos testar ela e verificar se o aparelho apresenta algum sinal neste primeiro teste. E continua sem dar nenhum sinal de carga, então tentaremos recarregar o nosso aparelho. Conectamos o carregador e mesmo assim ainda não dá-se nenhum sinal de vida. Conectamos outro carregador, tentamos ligar, mas o aparelho continua sem dar algum sinal. David então fará a remoção dessa proteção da placa principal e tentaremos ver se há algum problema perceptível. E além disso, removemos aí a proteção principal, faremos a desconexão dos nossos cabo flex que vão até a placa principal. Então ali está o conector da bateria. Tudo que a gente precisa fazer é desencaixar e encaixar novamente. E dessa forma podemos corrigir algum bug que o aparelho possa estar apresentando. E então colocamos na tomada e deixamos por um bom tempo e continua sem nenhum sinal. E depois de algum tempo, o aparelho apresenta um sinal de carga, o que indica que está recebendo energia e então está sem problemas no seu conector. E tudo que indica é que a bateria realmente está danificada, pois o aparelho está há algum tempo guardado. Então começaremos do zero. O aparelho deverá receber um pouco de carga para que apresente algum sinal e então comece a ligar. E então neste momento David coloca os parafusos cuidadosamente e é claro, antes de substituir a tela. E felizmente, neste tipo de modelo, não precisamos remover. Então, como de costume, David testará primeiro a tela. E isso evitará de desmontarmos o aparelho por completo, caso o defeito seja algo mais além da tela. E realmente o aparelho está tentando iniciar, porém não tem carga suficiente. E como você pode ver, ele já apresenta a logo da Xiaomi. E ele está preso nesse loop de inicialização. E é claro, é só por falta de carga. E aí está, o nosso aparelho está ligado e em 4%. E tudo que parece está bem. Neste momento vamos prosseguir agora para a desmontagem completa do nosso aparelho. Observe aí, 4%. Muito bom, vamos desligar por enquanto e em seguida remover a nossa nova tela. E tudo que começaremos a fazer é remover a tela antiga. Observe como o David utiliza de uma espátula de metal e irá remover todos os adesivos que ficam ao redor da nossa tela antiga. Possui alguns adesivos não muito fortes nesse tipo de aparelho. E esta é uma tela que não iremos reutilizá-la. Então você pode removê-la sem necessário tanto cuidado. Mas ao mesmo tempo certifique-se de ter cuidado suficiente para não se machucar. Ou até se cortar, caso você faça isso sozinho. A propósito, se você quiser fazer isso em sua casa, este é um aparelho relativamente fácil. E caso você queira apenas substituir a tela, você pode executar essas etapas adicionais que estão acima no vídeo. E neste momento o David faz a limpeza da carcaça e coloca uma cola nova. Ela será utilizada para colar a nossa nova tela no nosso aparelho. E instalá-la por final. E então agora iremos colocá-la e posicioná-la em cima do quadro. De maneira lenta e perfeita. E vamos redirecionando e pressionando de forma que o aro e a tela fiquem bem presos e bem alinhados. Então neste momento conectamos novamente o conector da frontal na nossa subplaca de carga. E então agora vamos remontar todo o aparelho de volta. Mas se caso você tenha um aparelho como esse e não queira ter o incômodo de consertar em sua própria casa, você pode vir até o centro de reparos de Sidney CBD e como você viu, há muita solução de problemas necessária para o seu dispositivo. E podemos reviver o seu smartphone antigo ou até aquele aparelho seu que quebrou. E se você não quer passar por esse incômodo, vá até uma assistência técnica próxima ou venha até o David no centro de reparos de Sidney CBD. E o David fará esse trabalho por você. E olha só, o aparelho é como se nunca tivesse sido trocado. E parece novo novamente. David agora coloca os elásticos. Eles servirão para que a tela fique fixa na carcaça do aparelho. E não se movam. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e até a próxima. Aqui é o David e valeu! Se você quiser seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Sidney Centro de Reparo CBT. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu dispositivo. E se você quiser fazer um preço acessível, Se inscreva no canal.